Fala rapaziada mais um vídeo aí do canal é e vamos que vamos Aperto não é isso aí e vamos que vamos Aperto não é isso aí E aí E aí Chegou sexta-feira Provou tudo por aqui A molecada aí no carro Abre o farol Abre o farol E vamos que vamos Vamos que vamos Vamos que vamos A direita Abre o farol Abre o farol Abre o farol Obrigado.